Foi-se o tempo em que era preciso distribuir currículo de papel para conseguir uma vaga de emprego. No mundo cada vez mais digital, a busca por trabalho também é virtual. Mas não é ficar sentado lá na cadeira e só mandando mensagem pedindo emprego, não. Tem que provar competência. Plataformas que oferecem currículos online são cada vez mais usadas pelas empresas. Outra vantagem é que elas servem para promover a carreira de profissionais liberais e atrair clientes. Manter o currículo atualizado na internet foi fundamental para que o Pedro fosse contratado. O processo foi todo online. Eu como profissional fiquei muito feliz de saber que a alimentação ali, deixar sempre o LinkedIn atualizado, deu bons frutos. Eu fiquei até sem acreditar quando eu recebi o primeiro contato ali. Tudo foi conduzido dentro do LinkedIn, todas as conversas, até o momento da entrevista, e que é muito bom. Quem escolheu o Pedro, sem nem precisar estar com ele pessoalmente, foi a Vanessa. O LinkedIn é onde a gente consegue conectar e encontrar essas pessoas de uma forma muito rápida e de uma forma muito eficaz. O LinkedIn é uma plataforma profissional que conecta pessoas de diversas áreas. Se você está em busca de emprego, esqueça o currículo em papel. Muitas empresas já nem recebem mais. Aprenda a usar a rede social a seu favor. A dica mais importante é que você faça uma apresentação bem completa. Uma vez que você tem um perfil, e esse perfil não tem foto, não tem uma imagem de capa, não tem descrições a respeito do que você faz, é como se o seu perfil não tivesse credibilidade. Então, uma vez que quem te procura, encontra o seu perfil e visualiza lá todas as informações, informações completas, descrições, texto com detalhes do que você faz, a credibilidade, a confiança de um perfil, ela é sempre maior. O LinkedIn vai ser a sua vitrine profissional. Precisa ser interessante para atrair pessoas. Ele tem uma visibilidade de poder promover a sua imagem profissional no mercado para que você se torne referência ou especialista em determinado assunto que você faz. Ou você é psicólogo, ou você é médico, ou você é vendedor, ou se você trabalha com artesanato, o LinkedIn sim pode ser uma ferramenta para promover você enquanto especialista em um assunto. Especialista em RH, a Dilsey confirma que é na internet que muitas empresas hoje buscam talentos. Especialmente depois da pandemia, essa busca nas redes ganhou força. É uma forma também de conhecer melhor os candidatos, não só profissionalmente. Não é para você fazer da sua rede pessoal um segundo LinkedIn, certo? É que senão eu vou ver que é um personagem ali montado e eu já vou perceber que você não é bem aquilo. Mas, por exemplo, ah, então eu não posso postar foto de biquíni ou de sunga no meu Instagram ou no meu Facebook? Pode, ela é uma rede pessoal, mas não dá para ser só isso. Ah, eu não posso postar algo, por exemplo, bebendo bebida alcoólica ou indo numa boate, num barzinho? Pode, mas também não pode ser só isso. Exponha seus valores, seus gostos, sua história. Por outro lado, a especialista recomenda evitar comunicação violenta, desrespeito a outras pessoas, mensagens de cunho sexual, erros de português. Uma grande empresa pode estar de olho no que você posta. É manter o bom senso, o mesmo bom senso que nós temos no relacionamento offline, no relacionamento presencial, que a gente sabe o que é de bom tom falar e o que não é de bom tom falar, o que vai me ajudar e o que vai me atrapalhar. Eu tenho que levar essa mesma ideia para as redes sociais.